A reportagem do portal Diário do Sertão, Rádio Oeste e também Rádio Alto Piranhas, ao lado do secretário de Agricultura do Estado da Paraíba, Joaquim Hugo, está em Cajazeiras, já está aqui no local onde vai ser realizada a primeira expo Cajazeiras e a agropecuária. Secretário, como é que está o seu preparativo, expectativa por parte do Governo do Estado, por parte da Secretaria, na realização, na volta, na atividade do Parque de Exposição de Animais aqui em Cajazeiras? Bom dia, pessoal do Diário do Sertão, uma alegria voltar aqui à cidade de Cajazeiras, falar para todos os nossos irmãos sertanejos, em especial os ligados ao setor agropecuário. Nós estamos aqui dentro do parque onde vai acontecer a expulsão, é um evento de retomada, há mais de 20 anos que não acontece esse evento aqui no Alto Sertão, aqui em Cajazeiras, e a gente vai trazer aqui para a região, para Cajazeiras, tudo o que a gente tem feito pela Paraíba fora, né? Desde que nós assumimos a secretaria em agosto de 22, a gente tem entendido que a realização das expo-feiras é muito importante para o setor agropecuário. Por quê? Porque o espaço da expo-feira é exatamente um ambiente agradável, propício, para que o produtor e o criador, que por vezes passam um ano preparando um animal, ou uma nova receita de queijo, de doce, enfim, tenha um espaço adequado para expor. Então, a gente entendendo isso, no início do ano, em fevereiro, nós anunciamos um calendário estadual de eventos, fizemos já mais de 20 eventos, essa semana estamos realizando sempre em parceria com a PACO, com o SEBRAE, com o FAEPA, enfim, com os parceiros importantes, tendo apoio também de OCB, né? De Banco do Nordeste. A gente tem, está realizando a Expo Prata, lá na cidade de Prata, no Caribe Paraibano. Fizemos, na semana passada, Expo Brejo, Brejo Cruz, antes, em Pombal, enfim, todo final de semana. Final de semana passada, por exemplo, nós fizemos três eventos, né? Nós fizemos a Expo Pombal, fizemos a Feira do Camarão em Itabaiana e fizemos em Queimadas. Então, quando eu falo que fizemos, é essa parceria, a PACO, FAEPA, SEBRAE, todo o setor envolvido, para desenvolver o setor agropecuário do nosso estado. Jó Serlanguedes, Rádio Oeste da Paraíba. Secretário Joaquim Hugo, a gente sabe da importância que tem para Cajazeiras e para a região, a questão dessa primeira Expo Cajazeiras, já que, como vivenciamos há anos anteriores, o grande sucesso que foi aqui no parque. Eu gostaria de saber como é que vai ser a logística, a dinâmica, quais as associações também, fora o estado da Paraíba, outros estados também já foram contactados para participar deste evento? Olha, a gente tem aqui já desde há algum tempo, vem dialogando aqui com o padre Fransivaldo, o pessoal da PACO, a nossa, o pessoal da secretaria, que tem montado toda essa estrutura. Eu acredito que Júnior Nóbrega, que é o presidente da PACO, pode dar maiores informações, esses pequenos detalhes que você está me perguntando, mas aqui como a gente envolve todos os estados. Eu vou dar o exemplo, na Expo Feira de Riachos Cavalos, acho que tinha participação de oito estados, se não me engano. Então, esse evento aqui, eu tenho certeza que, sendo um evento de retomada, ele vai ser um evento já muito grande. E a gente tem certeza, eu ouvi a informação de que todas as baias de caprinos e bovinos já foram comercializadas, já estão todas preenchidas. Nós temos aí conversando com o pessoal de máquinas, de implementos, para que seja uma feira como a gente tem feito por aí. Feira com a participação maciça do setor agropecuário, mas não só com as pessoas do setor agropecuário, que todo o público em geral, e a gente aqui aproveita a audiência de vocês, da televisão e de rádio, para convidar toda a população em geral. Esse tipo de evento é um evento que atende a todo tipo de público, desde a criança, ao adulto, ao agropecuarista, a quem vem comprar uma máquina, um veículo. E eu tenho certeza que, como tem sido nas outras cidades, aqui também será um grande sucesso. Minha pergunta vai para Júnior Nóbrega, que é o presidente da Associação Paraibana de Criadores de Caprinos e Ovinos, a APACO, que está aqui inclusive. E a pergunta é justamente em relação aos animais que serão colocados nessa exposição. Quais as raças, de quais cidades esses animais estão vindo, para que os criadores e todos os visitantes possam ver aqui na primeira Expo Cajazeiras, Júnior. Bom dia a todos, em especial o pessoal daqui de Cajazeiras, certo? Agradecer o secretário, agradecer o governador pela oportunidade de mais uma vez estar junto com a APACO e os parceiros, fazendo uma grande exposição. E eu falo uma grande exposição por conta da representatividade que vamos ter aqui, em número de animais, em qualidade de animais. Teremos aqui cinco estados representados, certo? A raça boé é uma raça caprina, que ela tem a característica para a carne, então será a grande, não vamos dizer, não é exclusiva, mas será a grande estrela, certo? Dessa retomada, nessa primeira Expo Cajazeira. Teremos a representação aí de quase 200 boés, mas também teremos as cabras leiteiras da raça sani, da raça alpina, da raça togemburg, certo? Assim como também os leiteiros, os bovinos leiteiros, com um torneio leiteiro, terá também sua representação, certo? Com a girolanda, uma raça que tem a sua característica leiteira. E não poderíamos deixar de fora o Nelore, certo? Que representa o maior número de animais do nosso Brasil, é o Nelore e não será diferente aqui em Cajazeiras. Cajazeiras vai começar aí, retomar, certo? Esse ambiente que a missão que foi nos dada pelo governador e pelo secretário é justamente criar esse ambiente de comercialização, certo? Para que todo o setor possa vender, porque não acreditamos em atividade que não gere lucro, que não gere receita. E esse é o objetivo do Circuito APACO e do Circuito Paraíba Agronegócio. Para vocês terem ideia, o número que nós estamos levantando, que levantamos no início, certo? Foi de mais de 150 milhões comercializados. Hoje nós estamos na 18ª edição e todas elas estão superando os números que nós iniciamos lá no início, assim como o número de pessoas que estarão circulando dentro dessas 32, 33 exposições, ultrapassando quase um milhão de pessoas. Então quase um quarto da população da Paraíba estará passando desse ambiente, nesses ambientes, certo? Que serão as exposições, as agrofeiras. Assim como o secretário mesmo diz, é um ambiente familiar, é um ambiente que a gente possa andar e trazer a nossa família, os nossos filhos, porque em algumas cidades tem pessoas que não conhecem a cabaleteira, em algumas cidades e as nossas crianças estão crescendo e achando que o leite de vaca vem da caixinha, então vocês vão ter oportunidade. Então estendo o convite aqui para as famílias, não só de Cajazeiras, mas das cidades circunvizinhas, certo? Para que nesses dias, nesses quatro dias, possam conhecer os animais, possam tocar nos animais, possam ver os animais e fazer com que o nosso agronegócio, certo? Cresça e cresça da forma que vem crescendo, certo? Esse ano, o secretário não falou, mas ele sempre fala nas falas dele, certo? Estamos no recorde em relação ao PIB. E temos a certeza que, por conta dessas exposições, por conta dessa atitude, essa vontade de fazer da secretaria, essa nova cara, que alcançamos esses números. O reportagem também escuta o padre Francivaldo Albuquerque, que teve à frente dessa luta, da reativação do nosso parque de exposição. Padre, expectativa por parte do senhor, que está à frente também dessa organização da Expo Cajazeiras, agropecuária aqui na nossa cidade. Ao término da exposição, padre, o encerramento da exposição, como vai ser o funcionamento após a realização dessa feira? Agradecer à TV Diário do Sertão, aqui com os demais membros da rádio, o secretário Ulc Carneiro, nosso diretor-presidente da APACO, né? Júnior Nóbrega, que tem exatamente trabalhado nessa parceria, um mutirão constante. Nós estamos aqui há 90 dias, né? Deixamos casa, tudo, estamos aqui dentro desse parque, porque surge a revitalização. É o parque que volta a ter vida, né? Estava morto e agora vive. Isso é muito importante. E a alegria também de ter um espaço, uma certeza no calendário estadual que essa festa, em 2025, vai existir com uma dimensão muito maior de organização, os pecuaristas, essa classe nova hoje de empresários, de médicos, que surge um novo tipo de pecuarista na nossa região. Tudo isso vai mudar. E, com certeza, o empoderamento. Isso aqui vai ser uma espécie de aula magna. Hoje, de banhazinha, pessoas simples já vieram procurar aqui, comprar carneiro, né? Genética, boa, de animal. Em toda a região, os seminários que vão ser realizados ao longo dessa feira, vai, com certeza, empoderar, capacitar a nossa classe de pecuarista pequeno, os agentes de negócio, todos, e, acima de tudo, os aparelhos de conversa, que serão diversificados aqui. Cada pecuarista vai aqui, vai ao salão, a tenda de João Corrêa, outras tendas que vão ficar aqui, e aí todo mundo vai beber, construir uma nova fala, e uma nova perspectiva do parque, da pecuária, e, acima de tudo, da organização desse segmento. O pecuarista desorganizado, ele não cresce, ele não avança, e dá uma dimensão jurídica também à organização, à associação dos pecuaristas, para que ela tenha pé, tenha força política, ela tenha legitimidade, representatividade, para que ela possa ir à Brasília, buscar recursos, não esperar só pelo secretário Hugo, não só pela PAC, esse parceiro tão importante, mas a gente unir mais força, e com certeza, ninguém será a mesma pessoa, vindo a esse parque, porque vai aprender, vai escutar, vai dialogar, vai ver um dos espetáculos, mais bonitos da nossa vida, dos últimos anos, que está sendo, a exibição desse grande cenário, tendas, genética diferente, animais diferentes, enfim, a própria genética, já vai melhorar, quantas pessoas vão comprar, que espécie, boa e vaca, carneiro, diferente, matas novas, quanto a esporte aqui, de modo que nós estamos, poder mais, radiante, felicitado, e trabalhando, todo dia, para ter o final dessa festa, ela ter o coroamento, exatamente, da certeza histórica, a história da pecuária, vai mudar, um homem sem memória, e sem história, é um homem sem futuro, então essa classe, ela ganha agora, memória, ganha história, e garante um futuro certo, para nós, e aí estamos, poder mais, felicitados, e a nossa perspectiva é melhor, a juventude da cidade, por exemplo, a estrutura está sendo preparada, para a juventude, um arsenal de bandas diferentes, toda noite, duas, três bandas diferenciadas, valorizando a prata da casa, isso é muito importante, então é um parque, vai estar vivo durante o dia, realizando grandes negócios, à noite, a juventude integrada, festas, banda, a cultura fica mais forte, o povo vai ver, que aqui não só é um lugar, de vender vaca, nem boi, mas é um lugar, onde as pessoas se encontram, melhora a amizade, integra, aqui não tem nem, um problema aqui, de vida, mas só vai unir, a classe social, vai ajudar a classe política, vai ajudar a classe pecuarista, né, enfim, vai ajudar a região como um todo, ficar mais forte, onde as cidades, hoje de manhã, nosso balcão aqui, já recebendo as inscrições, das cidades diferentes, Sousa, e outras cidades, já escrevendo, vão trazer a melhor genética, de vaca leiteira, de reprodutor, enfim, nós não temos outra palavra, hoje, a não ser, a certeza, que o estado da Paraíba, da pessoa, do secretário Hugo, né, e não é só a Cajadré, a Paraíba toda, são trinta e duas feiras grandes, né, realizadas, e aqui é mais uma, para a gente ter exatamente, o reconhecimento, a gratidão, de uma festa, que vai mudar, a história, de nossa cidade, e dizer, a imprensa, a Autopiranha, o jornal, Gazeta, que não está aqui, mas está representado, vai produzir, sua grande matéria, a TV Diário do Sertão, que tem a sua marca, site, blog, tudo, a Rádio Oeste da Paraíba, que já está aqui também, a Rádio Cidade, a Rádio Difusora, o Silvano, pediu, uma fala especial, com o secretário, para rodar o Boca Quente, enfim, nós somos, a Mais FM, que garantiu também, de fazer esse trabalho, de reproduzir, e a imprensa de Cajazeiras, a nossa gratidão, por essa homenagem, singela, mas verdadeira, o grupo aqui é pequeno, mas a repercussão, vai ser mil vezes maior, pelas redes sociais, desse trabalho tão bonito, que está sendo feito, hoje, nessa entrevista histórica, no Parque de Exposição, Antônio Cartacho Rolim. Eu vou conversar agora, com o José Odismar, que é chefe, da USAV Cajazeiras, inclusive, da Secretaria, da Agropecuária, da Paraíba, inclusive, da Defesa Agropecuária, nós temos uma boa notícia, inclusive, da Paraíba, que nós estamos livres, da fitosa, tivemos aí também, já a questão, de uma boa vacinação, contra a febre a fitosa, em todo o estado, e a minha pergunta, vai em relação, também, à questão da guia de trânsito, GTA, guia de trânsito animal, como é que vai ser feito, também, o acompanhamento, no recebimento, desses animais, com questão de veterinário, o acompanhamento, para saber, as origens, desses animais, e se realmente, tem essa certificação, como é que vai estar, esse trabalho, da Defesa Agropecuária? Muito bom dia, amigos, é um prazer imenso, poder, estar aqui, retomando, a esse local, esse recinto, inicialmente, agradecer, a presença dos colegas, em especial, o secretário Hugo, tem sido sempre, muito solícito, as demandas, não só da Defesa Agropecuária, mas do modo, da classe, pecuarista como toda, e dizer que, gratidão, é a palavra, que me vem nesse momento, depois de muito tempo, temos a retomada, dos nossos eventos, que com certeza, será um grande evento, que ficará na história, de Cajazeiras, e de região, da região como toda, como já foi dito, vários outros estados, estarão presentes, e nós, da Defesa Agropecuária, estaremos vigilantes, para que nós possamos, manter, a qualidade, e o bem-estar, de todo o rebanho, que adentrar, a esse recinto, e desta forma, os criadores, terão, a tranquilidade, em saber, que estarão adquirindo, animais, realmente inspecionados, livre de doenças, e, porque teremos veterinário, aqui, de local, no local, do evento, para poder dar, esse suporte, e nós estaremos, fazendo, esse acompanhamento, para que possamos, a saúde, e o bem-estar, do animal, e sobretudo, da população, de modo geral. para a gente fechar, a gente volta, mais uma vez, aqui, com o secretário, de agricultura, do estado da Paraíba, Joaquim Hugo, esse microfone, fica à disposição, algo mais, só que eu quero acrescentar, e mais uma vez, fazer o convite, cidade, vive essa expectativa, da reabertura, do nosso parque, de exposição, e a gente, agradece o espaço. Ah, eu que agradeço, a todos vocês aqui, que, estão presentes, né, testemunhando, essa, o trabalho, que está sendo feito, aqui, no parque de exposição, essa montagem, de toda uma estrutura, recuperação, de parte, das estruturas físicas, existentes, no parque, né, dizer o seguinte, convidar, toda a população, de Cajazeiras, e região, do Alto Piranha, do Vale do Piacol, do todo sertão, paraibano, é, isso por feira, é extremamente importante, nós somos uma grande bacia leiteira, de leite de gado, eu costumo dizer que, o sertão, que já teve ouro branco, no algodão, hoje tem um ouro branco, no leite, o ouro branco líquido, que é o leite, né, e aqui também, nós temos uma outra pauta, que, é, atuamos, a CEDAP atua, que é a questão, da certificação, das empresas, de cooperativa, de laticínio, e a gente tem, na região, corrido, de fato, corrido, para certificar, a maior, quantidade de cooperativas, de queijarias, de laticínios, para que, a gente tenha uma produção, de leite organizada, já bem organizada, que não possa faltar mercado, para esse leite, que é produzido no sertão, e aí, a gente, vai, de fato, a partir de janeiro, do ano que vem, com a reestruturação, da defesa agropecuária, o governador João Azevedo, tem atuado muito forte, né, aquisição, locação de novos veículos, reestruturação das sedes, das USSAVs, né, equipamentos, de fiscalização, laboratório, então, há todo o investimento, sendo feito, de mais de 7 milhões de reais, na defesa agropecuária, a criação da agência, de defesa agropecuária, a realização de concurso, para contratar, novos agrônomos, engenheiros veterinários, técnicos, então, a gente tem apostado muito, no crescimento do setor, o Banco do Brasil, divulgou, Júnior falava pouco, projeção de crescimento, do PIB, do agronegócio da Paraíba, em crescimento, está sendo projetado, para ser o maior do país, então, você veja como, a gente, o governo do estado, tem atuado muito firme, no fortalecimento, do setor agropecuário, e a gente, aproveita a oportunidade, a audiência de todos vocês, a gente pede, que durante toda a semana, seja repercutido, essas nossas falas, e que todos estejam convidados, para quinta-feira, próxima quinta-feira, dia 29, a partir, das 19h20, a gente possa estar aqui no parque, todos, sem distinção de cor, política, que a gente possa fazer, esse grande evento, que é importante, para Cajazeiras, que é importante, para a região, que é importante, para o nosso estado, então, agradecer a todos vocês, para o governador, o secretário? Olha, a gente sempre faz o convite, seria importante, se o governador pudesse, vir, prestigiar, ele tem, ele tem, nas andanças, que ele faz, para o todo o estado, ele tem ouvido, muito, boas notícias, boas falas, com relação, a realização, dos eventos, e está feito o convite, o governador, se tiver agenda livre, será uma grande alegria, para todo o setor, a presença do governador aqui.